Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu irei reagirar a pequena sereia, o lado sombreu da Carole e... Carole? Carole? Eu esqueci como é que se pronuncia o nome dela, eu acho que eu falei certo primeiro Carole, mas... Sei lá, a forma como eu pronunciei pra mim soou muito estranho. Eu acho que é a forma certa de pronunciar, mas faz tanto tempo que eu não paro mesmo pra pronunciar o nome dela. É Carole, Carole... Enfim, dela. Sei lá, minha língua deu minha cabeça e deu uma grande bocada agora na pronúncia do nome dela. Mas seria Carole? Não sei, minha pronúncia também não é das melhores, né? Enfim, mas ela lançou uma música sobre a pequena sereia, o lado sombreu, que despertou muito a minha curiosidade. Eu estou realmente muito curioso pra saber o que ela vai falar aqui nessa música. Será que ela talvez pegue algo diretamente da história original? Porque eu sei que na história original da pequena sereia ela faz a cor do caúr, eu não lembro assim de muitos detalhes. Uma vez eu li, mas faz muito tempo. Mas eu lembro que a bruxa do mar... Acho que nem tinha o nome de Ursula em si, mas eu lembro que ela pega e literalmente corta a cauda dela no meio, arranca a língua dela... Não, não, ela não corta. Acho que o que ela tinha feito ela separava e ela sentia dor de tudo. E cada vez que ela pisava, quando ela conseguiu as pernas do mando, ela sentia como se fossem facas cortando o pé dela. Um negócio assim. Eu lia toda a história original, mas já, tipo, muito tempo. Então eu imagino que talvez ela pegue algo da história original mesmo. Porque a versão da Disney não é a versão original, né? Realmente é uma versão assim. E assim como a grande maioria dos filmes é Disney, é uma versão já ali como é que se fala mesmo. Ah, tem um tema específico, mas eles justamente mudam pra ficar algo mais infantil, né? Não necessariamente infantil, mas uma coisa assim mais leve, né? Porque seria uma coisa muito pesada pra fazer um desenho. Se a ideia era fazer, tipo, um desenho pras crianças, ninguém usaria a história original, né? Mas enfim, então eu estou realmente muito curioso. E eu estou percebendo que eu ando com uma mania agora gravando vídeo. De toda hora fazer, tipo, sabe? Normalmente eu não faço, mas eu percebi que enquanto eu estou gravando, Eu não estou fazendo muito isso, eu tenho que dar uma do outro lado. Só queria comentar, porque possivelmente vocês já devem ter notado, né? Que me assiste frequentemente. Que ultimamente eu comecei e estou falando quando vê... Sabe? Dá um barulho, né? Tomara que dê, porque senão talvez só eu esteja escutando. Eu estou falando aqui como se eu estivesse fazendo algum barulho, Mas porque está dando barulho do... Sabe? Enfim. Então vamos ver, estou realmente muito curioso. Nossa, meu cabelo é todo estranho hoje. Lavei ele, não quis secar com secador. Ele, não sei, ele ainda não sabe o que ele quer ser. Meu cabelo não sabe se ele quer ficar liso, se ele quer ficar ondulado. Fazer o que, né? Então vamos ver. Em 3, 2, 1 e... Já! Me ouça também no Spotify. Link na descrição. Eu cometi um erro, eu cometi um erro por amor Quando outra pele, eu vi tocar. Veio o desespero, não tive nem tempo de pensar. Eu quis parar seu coração, mas eu fui no seu lugar. Quando sua boca toca a pele dela, te faz sentir o quê? Seus beijos doces, seu olhar pra ela. Ok, seria a Arial com inveja. Que um dia eu estive aqui. E sim, eu te esperei. Mas sempre foi em vão. Um final tão triste. Partiu meu coração. E eu pude te ver Uma última vez Pouco antes que eu virasse Pôr Vou te voltar ao mar Tive que assistir Enquanto te perdia Oh amor, minha vida perdeu o sentido Só porque Só porque Eu cometi um erro Nossa, eu gosto muito de De músicas que completam o verso entrando no refrão. Mas que eu me agrado muito. Tô loca Veio o desespero Não tive nem tempo de pensar Eu quis parar seu coração Mas eu fui no seu lugar Eu cometi um erro Eu cometi um erro A forma como eu sou a voz dela Quando ela inicia Novamente eu dei o refrão Junto do beat E sou realmente muito bem Veio o desespero Não tive nem tempo de pensar Eu quis parar seu coração Mas eu fui no seu lugar Ok, deixa o beat acabar Enfim Eu gostei bastante dessa música Mas pena que ela seja curtinha Porque ela tem uma vibe muito boa Principalmente quando ela inicia ele cantando o refrão Junto do beat É um beat bem marcante Um beat bem presente Não é aquele tipo de beat Que acaba ficando meio de lado O que acaba sendo despercebido Nem nada Aquele beat que realmente chama atenção Enquanto ela canta O que surpreendentemente cai muito bem com a voz dela Porque a voz da Carole É uma voz que eu gosto muito Olha, agora eu falei o nome dela E isso não me calou a estranheza Quando eu pronunciei Enfim Eu gosto muito da voz dela Só que Por exemplo, a voz dela Ela facilmente fica assim Qual o termo que eu posso usar? Outras ozes Beat Assim, ali na música Acabam facilmente sobrepujando a voz dela Mas Esse tipo de beat Realmente me surpreende Porque não acontece aqui Sabe? Ele Porque um beat assim Um beat assim Que a gente Como pode dizer A gente Deixa eu pensar uma maneira de explicar É aquele tipo de beat Que realmente a gente pensa Quando começa ele O beat a gente pensa Nossa Será que não vai ficar assim Algo acima da voz dela? Será que não vai assim Realmente sobrepujar a voz dela e tal? Porque a gente consegue Perceber muita diferença Entre a voz dela e o beat Sabe? Não é mais ou menos assim Como se fosse no mesmo tom Por assim dizer Mas não Me surpreende justamente A maneira como soa muito bem Até a voz dela Com um beat desse jeito Isso é uma coisa Que acaba marcando bastante Justamente Porque Normalmente a gente Acaba vendo músicas Onde o beat Soa de uma forma similar Com a voz do cantor Ou da cantora Que não É justamente Dois Acho que eu posso até mesmo Que dizer Em dois opostos E que cai realmente Muito bem Isso que me surpreende Sabe? Enfim Só fui olhar a janela Porque Não sei se era aqui em casa Que tem um Bozinarem Mas enfim Eu gostei bastante Dessa música dela Eu acho interessante A história que ela vai trazendo Não sei se ela realmente Pegou ali do original Talvez sim Talvez não Talvez ela tenha feito Algo assim Mais autoral mesmo Mas pelo que eu pude entender Na história Aqui em casa mesmo Que bozinaram Felizmente eu não preciso cortar O vídeo pra ela pegar Eu me sinto muito feliz Porque poxa Várias vezes eu tenho que cortar O vídeo Pra ver o que é Hoje eu não preciso Enfim Mas pelo que eu fui entendendo Da história que ela foi contando A Ariel Não sei se antes ou depois Possivelmente depois Ali De ela ter virado Sereia Ou não Não Talvez se sinto antes também Mas enfim A Ariel ali Olhando o príncipe Ele com outra Aí justamente Vendo outra Nos braços do príncipe Se beijando E tudo Ela fica extremamente Com uma inveja Assim Realmente muito grande Ela tem aquela questão Sobre querer fazer Seu coração parar Se não me engano Acho que é exatamente Assim a frase Acho que realmente Dá a entender Que ela gostaria Que a outra morresse Mas isso acaba acontecendo Com ela Pelo jeito Sabe Ela fala sobre voltar Ali para o mar Mas acho que ela tenha De fato Voltado para o mar A Carol ali aqui Nessa buscada Bem entender Que ela realmente morreu Imagino que provavelmente Suicídio É o mais provável O que até é bem interessante De trazer a história Da personagem E o que até também Caiu muito bem Porque fica aquela coisa Sempre muito clichê Tipo Eu gosto bastante Do filme Da Ariel Mas Sabe Sei lá Tem algumas coisas que Sei lá É um filme que eu gosto Mas ao mesmo tempo Eu não gosto Sabe aquele filme Que divide muita gente Opinião A gente sabe Se a gente gosta Ou não gosta É o filme da Ariel Assim Um filme no geral Não com os personagens Porque por exemplo A Ursula É perfeita Mas assim Olhando Não sim Personagens Sítios No modo geral É um filme que eu gosto Mas não gosto E tal Mas eu acho muito interessante Realmente Essa maneira como ela traz Fiz o barulho de novo Agora com a boca Mas eu acho muito interessante Essa maneira como ela traz Essa história Que pode ser Para um lado mais sombrio Mesmo Como diz ali No título da música O lado sombrio Realmente É uma história Onde a Ariel Fica com muitos ciúmes Mas Ela sente vontade De matar a outra Mas quem morre é ela Por ela mesma Entende? Enfim E eu diria que O momento mais marcante Aqui dessa música Foi justamente Quando inicia O refrão Junto do beat Da voz da Carol Que iram muito bem O fato dele até repetir bastante Também é um ótimo ponto Que torna essa música Bem marcante Ela vai pra mim Pelo de músicas favoritas Porque eu realmente Gostei muito da vibe Que essa música tem Essa vibe assim Mais sombria mesmo Como diz no título Mas também uma vibe assim Uma coisa assim Mais Como pode ser? Mais sombria Assim Calminha E tudo Sabe? É uma vibe muito gostosa De escutar Mas aquela coisa assim Sabe? Mais sombria E tudo É uma vibe realmente Muito boa Enfim Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Vai Eu falei o vídeo Ou o link Não Porque O vídeo foi esse Mas eu tenho a impressão Que eu falei O link foi esse O vídeo Do vídeo Não Não sei o que eu falei Eu me confundi Mas enfim Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Aqui embaixo na descrição E até o próximo vídeo Tchau